Antes de tudo, eu estou aqui lançando uma tendência. Cabelos molhados. Cabelos molhados. Ai que vergonha. Até o final do vídeo está puf. Então, mais um vídeo para vocês na nossa sala de ecos. Sala de ecos. Sala de ecos. Hoje nós vamos apresentar para você uma revolucionária coisa. Uma coisa revolucionária. Em português é errado. Um microscópio de 8 dólares. 8 dólares, senhora central. Mano, eu vou comprar aquele negócio para você ir até a câmera e ir ao nosso produto. Sabe o que é isso, senhora central? Um microscópio. Um microscópio de verdade. Custa 100, 200 dólares. Aquele simples lá. Caseiro. É, aquele que é para o pessoal brincar em casa e tal. Os mais... Pé, né, né. Custa 500 dólares. Aquele que dá para ligar no computador, ligar uma câmera para fazer vídeo. 500 dólares, mano. Aí eu vi, pô, 8 dólares no microscópio. Vamos transformar o celular em 8 dólares. Vale a pena para testar. Se for bom, vamos testar. Se for bom, já é um brinquedo para o Ita quando ele fica mais velho. Já guarda nas coisas do futuro. E compatível com vários. É, porque é um clip. Vamos mostrar o que é. É um clip. Um clips. É tipo aquelas lentes. É tipo aquelas lentes. Aquelas lentes que você... Olha, tem coisas. É tipo lente. Se guardar lente. Se não funcionar esse aqui muito bem, a gente tem uns saquinhos pelo menos que... 8 dólares, ó. Super baratinho, gente. E um pregador de roupa também dá para usar, né. Dá. Para usar para pregar roupa, qualquer coisa. Olha que legal. Tem uma luz aqui. Está vendo, ó. Uma luz. Isso aqui é a bateria, né. A lente. Ah, já tem bateria dentro. Pô, brinquedo de... 8 dólares já vem com 3 baterias dentro. Brinquedo de Natal. Você vai dar o presente e não vai trazer bateria junto. Caraca, um monte de manual aqui. Já desanimei. Ataxe no seu cell phone. Eu quebro, né. 8 dólares. Liga a luz no on. Não dá para ver nada assim de longe. Liga o seu mobile câmera e posicione isso daí certinho. Ah, você não... Nossa, eu sou muito burra. Eu estava... Ai, eu estou com vergonha de dizer isso. Vai ter que contar. Eu estava aqui pensando, né. Você vai ter que abaixar. Você vai ter que baixar um aplicativo para poder conectar o negócio com o celular. Cara. Simplesmente é uma lente e você usa a câmera do seu celular. Aquela lente macro, né. Sim. Ai, como eu sou burra. Eu vou capturar tudo. Vou entregar para o editor. Nessa vez eu vou ter editor. O Andy vai fazer descontão para a gente, senhora. Gravar. Nossa, carinho. É só você fazer um vídeo. Você não precisa capturar a tela. Porque quando você captura a tela... Nossa, que burro. Show dos burros hoje aqui. Show dos burros. Ele foi mais. Fala sério. Eu estou aqui falando para usar a câmera do celular e ele colocou para capturar a tela. Show dos burros. Câmera vídeo. Tadinho desse burrinho. Vídeo. Deixa eu encaixar no buraco. Aê. Encaixado. Olha a tatuagem. Olha os meus pelos. Ela aumenta 60 vezes. Eu acho que não é um microscópio de 500 vezes lá. Mas eu nunca vi o assim. É legal. Agora a gente vai começar a olhar o nosso... Caraca, quanto pelo branco. Você não sabe. Você está velho, hein. Mas é a cor dos meus pelos. Pega as coisas para a gente ver. A gente já separou algumas coisas para enxergar. No microscópio. Uma pétala. Cara, eu achei que ia ser ruim. Porque tinha várias notas ruins. Ah, é que... Uma pétala de rosa. Não é um microscópio, né. Ó. Ó, se tira um pouco da luz, pega melhor as vezes. Quer tampar? Parece uma pele de pessoa. Ração. Eu achei que a gente ia conseguir ver sangue. Eu ia falar, vamos ver seu sangue. Olha a ração, senhor. Cheio de fungo. Tem pelo. Tem as coisas pretas, desenho amarelo. Ela é marrom. Olha. Tá vendo como engana? Quero ver tua barba. Ok. E tem uma mosca. Vamos deixar a mosca por último. Que vai ser mó legal a mosca. Eu quando tinha uma lupa. Além de eu matar as formigas com a lupa. Sabe? E raios assim. Ficava olhando ela de perto. É tipo uma lupa isso. Só que é muito mais forte que uma lupa. Só que para usar no celular. Uma lupa errei lá quatro vezes. É uma lupa para as crianças de hoje em dia. O prato parece uma pele. Cheio de poros também. Ah, eu estou botando a luz. Pouco. Aí. Ah, que nojo. Nossa senhora. Olha que legal. Nossa, adorei isso aqui. Eu vou brincar o dia inteiro. O que você fez? Estava ali no chão morto. Ah. Eu não dou conta. O dia inteiro do carnês. Ah, o dia inteiro é até cansar. Tem que virar isso. Cadê a carinha? Está ali, olha. Olha as olhinhas. Está pegando muita luz. Olha lá os olhão. Sem natural. Parece coisa de filme. Olha os pelinhos. Olha os pelinhos. Nas pernas, olha. Caraca. Deve ver de frente. Deixa eu virar assim. Olha a bundinha dela. As asinhas dela. Tem que ter um pelo de cachorro junto. Está vendo? Verdade esse pelo. Ou é um pelo encravado dela. Deixa eu ver tua barra. Olha o bico dela, senhora. Aquele bicão que ela fica espichando lá. Ela não tem bico. Olha lá na língua dela. Está vendo ali no meio dos olhos? Ela morreu de língua aberta? Para fora? Não é quando a pessoa morre. Ah. Caraca, impressionante. Na hora que eu botei na moça, eu tive essa língua aí. Não. Você não vai ver o cabelo. Por que eu não posso ver a sua barba? Nossa, você acabou de cabelo branco. Meus cabelos são loiros aqui na frente. Olha a minha barba aí. O que eu posso ver? Deixa eu ver. Vou pegar aqui o teu cabelinho. Ai, que pelo grosso. Não é só o pelo, senhora. Vai ficar três horas de vídeo só para a gente fazer isso, senhora, então. A gente fica assim, ó. O que mais a gente põe? É muito legal. Muito legal. Eu gostei. Vamos dar o veredito. Vamos desligar. Vamos dar o veredito, senhora, gostou? Começa que é oito dólares. É isso que eu ia dizer. Para oito dólares é super legal. O link está aí embaixo, para quem quiser comprar. É uma lente, né? É que lente macro, o celular não faz macro. Eu estava tentando ler os negócios aqui com o celular para ver se pegava o macro bom. Não, não. Mas eu digo, tem aquelas lentes que você atacha no celular. Sim. Que é um pouquinho mais caro. Eu já vi umas de 15 que vem e faz... Tem luz azul também. Para que é luz azul, será? Não sei. Você não leu o manual? Está muito azul, muito texto. É uma luz azul. Luz negra para pegar sangue no lençol, investigador. Olha, dá para ver se eu estou operando sem celular. Olha só que bonitinho que ficou. Com a luz azul estou, né? Que ela dá uma iluminada e não está forte. Está sem nada. Parece um de terror com a luz azul. Mas sem luz é para ver melhor a mosca, no caso. A luz azul não é para ver sangue, essas coisas. Você pensou, eu? Você vai buscar sangue? Eu vou buscar alguma coisa para você se furar. Não, não precisa, não. Ai, Carlinhos. Tem luz azul, tem luz branca e luz normal. Aprovado, senhora Trelma? Aprovadíssimo. Porque 8 dólares, eu gostei. Eu achei que eu ia odiar, porque eu vi reviews muito ruins disso aqui. Porque você vai comprar, porque é novidade estranha. Eu acho que dá para distrair a criança por algum tempo. Dá, por muito tempo. Larga o celular e vai brincar de capturar. Por que tu falou que não está no celular? Não sei, aqui no manual, olha. Claro que precisa, não dá para ver nada. Opere sem celular, não sei. Lê aí. Ah, dá, mas bem menos, olha só. Ah, é uma lupa. É uma lupa, olha. Ele até dá para ler. Eu que tenho problema de visão de ler assim, olha. Eu não consigo ler isso aqui de perto, olha. Você lê daqui? Leio. É, forçou. Eu não consigo ler de perto. Se você botar isso aqui, dá para ler. Uma lupinha. Aprovadíssimo. Gostei. O link está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, vem para as horas, se inscreve no nosso canal. Deixa o teu joinha, compartilha, ajuda a gente a crescer esse canal cada vez mais. Olha, dá para ver minhas digitais. Quando eu era menor, eu era bulinado, senhora. O pessoal dizia que eu tinha que ir no bairro com uma lupa para shopping, sabe? Eu não vou responder, não vou responder, não vou responder, não vou responder, não vou responder.